O Tiago e o Pedro estão a comer tarte de abóbora com os amigos. Querem saber quanta tarte comeram até ao momento? São sete ao todo e cada um comeu dois quintos de uma tarte. O Tiago disse que se podia descobrir a resposta multiplicando dois quintos por sete. Faz sentido. Cada um deles comeu dois quintos e são sete ao todo. Eu também multiplicaria dois quintos por sete. Portanto, fez a multiplicação e obteve 14,35 avos. Bom, isto é que é um pouco suspeito. Estes foram os cálculos que ele fez. Segundo ele, dois quintos vezes sete é igual a dois vezes sete sobre cinco vezes sete, o que é igual a 14,35 avos. Isto começa a não me parecer certo. Segundo Pedro, 14,35 avos não pode estar certo, porque 14,35 avos é menos do que uma tarte inteira. Isso é verdade. 14,35 avos é menos do que uma tarte inteira. Qual das opções que se seguem explica melhor esta situação? Antes de olharmos para as explicações, vejamos o que está errado aqui. Vou abrir o bloco de notas para escrever. O Tiago pegou em dois quintos e tentou multiplicar por sete. Segundo ele, isto é o mesmo que multiplicar dois por sete sobre cinco vezes sete. Foi daí que obteve o resultado 14,35 avos. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem perceber porquê é que isto não faz sentido. Vejamos o que aconteceu, de facto, aqui. Se multiplicarmos dois quintos por, ou melhor, se multiplicarmos o numerador por sete e o denominador também por sete, não estamos a mudar o valor da fração. Isto é o mesmo que dizer que dois quintos vezes sete sobre sete, que é o mesmo que dois quintos vezes um, que por sua vez é o mesmo que dois quintos. 14,35 avos é simplesmente outra representação de dois quintos. Representa apenas a quantidade de tarte comida por uma pessoa. Como é que ele devia ter feito o calo? Podia tê-lo feito de duas maneiras. Podemos obter o produto de dois quintos vezes sete, somando dois quintos sete vezes. Dois quintos vezes sete significa dois quintos, mais dois quintos, mais dois quintos. Fazemos isto sete vezes. Vamos em quatro, cinco, seis e sete. Desculpem, o meu cérebro parou. Sete. Sete. Assim é que é. Se somássemos tudo isto, quantos quintos obteríamos? Quantos quintos obteríamos? Obteríamos dois mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Deixem cá ver. Vamos em cinco. Mais dois, mais dois. Obteríamos dois vezes sete quintos. Ou, por outras palavras, obteríamos sete vezes. Vou escrever assim. Obteríamos dois vezes sete quintos. Ou, então, também podemos dizer que obteríamos catorze sobre cinco. Catorze quintos. E isto já é mais do que um. Bem mais do que um. Cinco cabe duas vezes em catorze. E ainda ficamos com o resto de quatro. Portanto, são duas tartes e quatro quintos. Isto é o que ele devia ter feito. Mas talvez estejam a pensar na possibilidade de haver outro método para fazer isto, sem ter de somar os dois quintos. Muito bem. Podemos ver sete como sete sobre um. Então, ele podia ter feito o seguinte. Dois sobre cinco vezes sete sobre um. Sete sobre um é precisamente o mesmo que sete. E isso seria igual a dois vezes sete no numerador, que é catorze. E no denominador ficaríamos com cinco vezes um, que é igual a cinco. O resultado seria o mesmo. Agora, vamos voltar ao exercício e selecionar a opção certa. Já me esquecia que temos de selecionar a explicação certa. A explicação A diz-nos que o Tiago não multiplicou corretamente. Multiplicar dois quintos por sete é o mesmo que somar dois quintos sete vezes. Isto está certo. Foi precisamente o que fizemos. A resposta certa é catorze quintos ou dois e quatro quintos. A explicação A parece ser a certa. Mas vamos ler as outras, só para vermos que apresento algumas falhas. Explicação B. O Tiago multiplicou corretamente, mas esqueceu-se de cancelar os sete da fração. Como sete sétimos é igual a um, dois quintos vezes sete é igual a dois quintos vezes um. É óbvio que dois quintos vezes sete não é o mesmo que dois quintos vezes um. Portanto, esta explicação é absurda. Explicação C. Como o Tiago tem de somar a tarte dos sete, devia ter somado sete e dois quintos em vez de multiplicar. Isto não faz qualquer sentido. Ele tem mesmo de multiplicar. O Tiago está certo. Ele e os amigos não comeram tanta tarte. Não, esta também não faz sentido. É a explicação A. O Tiago tem de somar a tarte.